E tem uma outra coisa que eu posso colocar, expressor, não, não tem nada de interessante, vamos testar a Outlaw, essa seria interessante, opa, valeu pelo follow, isso eu não vou ver quem é agora, deixa eu ver quem é, não tô vendo quem que é, porque tá bem na tela o chat, não consegui ver, testar essa Outlaw aqui, depende do mapa ela vai ser horrível na verdade, teria que ser no crossfire lá, crossfire, acho que é crossfire, deve que ela é um guard de sniper né, mas fica boa, ela fica boa, daí eu consigo, parece que ela é sequencial o tiro, tipo um pistolete, Pó, valeu pelo follow, não vi que é onde foi, porque tô com o chat na tela e não consigo ver quando aparece ali, mas valeu mesmo assim, muito obrigado pela presença, por estar acompanhando, se quiser jogar junto, é só passar o nick aí ou me adicionar, E já era, hijack it, olha, hijack it dá pra pegar aquela cantola ali, ó, as duas cantolinhas dá pra ficar escondidinha ali, tirando que nem um lixo, né? Ah, jogo, filho da puta, fechou. Ah, esse jogo tem um certo problema no PC aí, meu celular não roda bem, fica tudo travando, até eu jogo de vez em quando, mas o celular fica bem ruim, e no PC também é mais fácil fazer transmissão, né? Ah, agora, que caralho, esse jogo fecha toda hora, é um saco. Hum, saco. Não é um saco bom, é um saco ruim. Eu queria jogar o multiplayer ranqueado, mas não consigo pra fechar, tá bem difícil fechar no aleatório, precisando de um time pra fechar certinho, pra ficar jogando várias vezes, né? E aí Obrigado. Obrigado. Estava testando a arma. Nossa, fechou. Agora eu quero crossfire também. Crossfire, crossfire. Meltdown. Meltdown é bom, depende do lugar. Aquela meiuca ali. Não, Meltdown. Eu acho que... Ah, não. Aquela da subidinha. Não é tão interessante. O cara fica pesado com o sniper ali. Só se tu botar aquele Lightweight lá, daí tu consegue ficar rapidinho. Ah, ele tem que carregar mesmo assim. Dá uma puxada ali, não recarregar. Opa. Pera aí. De perto tem um bom... Uma boa pontaria no Reapfile. No Reapfile. E aí, Marcos. Beleza. E aí, Aldrenic. Bele... Marcos não. Marco. Marco. Beleza. Beleza. Tranquilo. Meu shift tá estragando. Meu shift tá estragando. Esse caralho tá travando. De nada ele para. Eu tô testando as armas aqui. Que eu peguei, mas nem joguei usando. Morri. Olha, é saber. Eu não sei jogar com nada, na verdade, né? Mas... Mas a gente tenta. A gente brinca, né? Peguei-me. 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 Se fosse pra ser do exército, eu queria ser... Sniper. Gosto de Sniper. Contato inimigo. Nossa... Não. Nunca participei de nada, não. A partir, ó... Pra mim, eu acho, pra ficar... Ficar bom num jogo, tem que... Tem que respirar, praticamente, o jogo, né? Tem que respirar, praticamente, o jogo, né? É minha, essa porra, né? Pra ti ficar bom num jogo, tem que, praticamente, respirar aquele jogo, né? Ah, já foi? Ai... Morri. Essa Sniper, eu gostei. Ah, sei lá. Eu não gostei tanto dela, assim, mas ela tem... Essa aqui é aquela ult LOL da atualização. Tem que gostar muito do jogo e jogar muito. Eu não sou uma pessoa que fica muito viciado num jogo só, né? Eu jogo outros jogos. Eu gosto de jogo de história. Eu gosto... Jogo de luta. Apesar de não ser boi nenhum, né? Mas eu gosto. Nossa... Minha cabeçola, o cara nem viu de onde vim. O cara vai vir aqui? Não, não vai. Ah, tomei. Ela é bonitona. Ah, o máximo que eu matei aqui... Foi 51. Ai, errei. Foi 51 com a KN Mas isso tudo com a ajuda do... Ai, caralho, fudeu Ah, Katana Legal, Katana, hein O cara se posiciona com o Samurai Tava louco pra ver Morreu Tem suas fragilidades Tomei É, acho ela bonitona essa arma Mas não é muito boa, não Eu gosto mais da KL KLT-3 e a Locus Essa não vai dar pra virar, não, hein Talvez nem nem Ai, errei o tiro, não acredito Essa sniper aí eu consegui na atualização da Season 4 Eu acho Eu acho que é na Season 4 Chama Outlaw Eu gosto mais dessa arma aí, ó K-N-4-4 Mas tem aquela nova arma H-B-R-A-3 Gostei bastante Jogou com o campeonato, Marco O campeonato que teve agora Ou não? Ana X-D Caramba, tem 8 Essa aqui, ó Outlaw É daquela temporada que teve O duo lá Que teve no Saloon E aí tu Era no passe de batalha? Eu acho que era no passe de batalha De ganhar a Bahia 1 É, eu acho que era No escalão 21, eu acho que era 20 e poucos Ficou logo no começo Eu não me lembro muito mesmo Adicione aí Só adicionar aí Que se quiser jogar junto Ó, é esse nome aí Caralho, nuke já? Caralho, acabei entrando no jogo falido Me esconderam, tem um bunker Como é que eu não morri? Ah, tem um hipfire legal Onde mira geralmente pega O hipfire dela é legal até Onde mais ou menos tu mira É o de mais ou menos tu pega ali Mas de próximo, né? Tipo Dez metros Dez metros não Dez Um metro do cara, ó lá Ó lá Mirei na perna do cara Achei na perna do cara De longe deve ser horrível Mas de perto foi bom até Peraí que eu já te adicionei Outro me adicionei Acabei de entrar no negócio Acabando Ah, o nuke não era pra mim Era pra eles Entendi Sorte Se não tava morto Entrei o nuke e já tava correndo Eu tô fazendo esse aqui, ó Estas zonas Falta jogar Domination agora Vou adicionar aqui Como é que é adicionar aqui? Difference Aqui Aldrinic É isso? Não, o contrário Aldrinic Ó, tá adicionado, hein? Tá adicionado, hein? O que eu fiz? Pra extin sem querer Agora eu tenho que jogar Domination Eu vou testar bem, ó Tem um bom hipfire De sniper Eu não gostei muito Ela é mais pesadora Parece que é aquela EQL Mas não sei se parece A impressão E o dano não é tão grande assim também Então Vamos pra próxima Eu quero jogar o Domination Jogar o Domination Esses lucros Ah, tem aqui, tem aqui Eu quero testar KFQ9 Lá pra baixo também É o jeito mais fácil De achar essas armas não Eu não sei qual que é O tipo da arma Acho que a minha mulher Está chegando Estou ouvindo No meu carro Eu não testei Essa cor Dite também Ótico Hum, o range dela é ruim O range dela é ruim O range dela é ruim Aumenta 10 do range Tem um four grip Melhor mira Melhor Esse aqui também eu gosto Ela tem um dano alto Range baixo Se eu aumentar esse aqui 38 de range Não vai dar muita diferença não Eu vou botar meu assim Se quer me Eu vou botar meu Eu vou botar meu